Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Durante esta semana, prefeitos da região participaram de mais um encontro da Associação dos Municípios da Costa Doce em Camacuã. Na presidência do prefeito de Itape, Silvio Rafael, prefeitos da região apresentaram diversas pautas a ser trabalhadas, entre elas o Programa de Melhoria de Gestão na Administração Pública, Projetos de Políticas Públicas do SEBRAE, Duplicação da BR-116, Resíduos Sólidos e Energia Eólica, além de várias outras pautas. O encontro ocorreu na sede à Costa Doce, localizada no centro de Camacuã.